E aí, então, o ponto principal é que, então, no método Suzuki, não se aprende a ler primeiro e escrever, segue a forma natural. Quem que ensina gramática para a criança recém-nascida? É um absurdo. Ninguém se aprende a falar. Primeiro, o presidente tem que saber a falar, porque na hora que fala, está obedecendo várias regras. O verbo não vem na frente, o sujeito não vem no último. Depende da língua, isso acontece, mas dentro do português tem ação e você tem que descrever. Aí teve uma criança que me falou um dia, ele subiu no muro e ele falou, altei. Não existe verbo altar. Ficou alto. Ficou alto e ele falou, altei. E é muito natural. Eles inventam muitas palavras. E tem lógica. Sim, sim, sempre.